A Vida é um grande parque. No centro, uma roda gigante com seus giros constantes. Um dia estamos no alto, no outro ladeira abaixo. A vida e as suas aventuras não toleram a intolerância, muito menos a ignorância. É o risco escrito pelo tal destino. Por isso, menino, cultive suas memórias. Não esqueça que tudo o tempo pode mudar. Não permita que as interferências da vida prostituam o seu olhar. De certo, o mais importante é sempre lembrar que as circunstâncias não definem o caminhar. E que a vida é sempre tempo de amar. Vanessa Fontana Me dê seu like Siga meu canal Música 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 Música